Bom, pessoal, parece que as ações de Alexandre de Moraes começam a ser não só questionadas lá fora do Brasil, internacionalmente, como também a imprensa internacional começa a apontar abusos, supostos abusos cometidos pelo ministro. E o assunto aqui é justamente a questão do Felipe Martins. Agora, olha só, gente, o que esse jornal fala e como ele chama a prisão de Felipe Martins por Alexandre de Moraes. Olha só, artigo do WSJ acusa Moraes de usar registro fraudulento para manter Felipe Martins preso. Matéria do Conexão Política, né? O Wall Street Journal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, deixa o seu like também na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar, patrocinar o nosso canal, principalmente agora que estamos desmonetizados. Mas dá aquela forcinha. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição tem um link para o nosso Twitter, ou melhor, enfim, só a live mesmo, esquece o Twitter que a gente não está mais usando, né? Enfim. Bom, vamos lá para a matéria. Em um artigo publicado neste domingo, 30, no jornal norte-americano Wall Street Journal, WSJ, a colunista Merrin Anastasia Anastasia afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF Alexandre de Moraes, está usando um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos para manter Felipe Martins atrás das grades. Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência para assuntos internacionais, está preso desde o dia 8 de fevereiro por ordem de Moraes. Ele permanece detido sem denúncia formal, apesar de um parecer da Procuradoria-Geral da República PGR favorável à sua soltura, sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca existiu. No artigo do WSJ, Ograd destaca a confusão em torno de um erro no sistema da alfândega e correção de fronteira CBP, que mantinha um falso registro da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Esse erro está sendo utilizado por Moraes para justificar a prisão de Martins. O registro legal de entrada nos Estados Unidos é o formulário I-94 que os viajantes preenchem nos portos de entrada. O CBP removeu o que havia sido postado em seu site em 30 de dezembro de 2022 sobre a suposta entrada de Martins, admitindo implicitamente que algo estava errado. No entanto, a decisão de Moraes continua se apoiando em uma sessão separada, ainda a ser corrigida, obter histórico de viagens do formulário I-94 do CBP que lista a viagem Orlando. O equívoco no registro de viagens está sendo usado para violar as liberdades civis do Sr. Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como, porque quando foi criado, o falso I-94 que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. Diz um trecho do artigo. Agora é estranho, né? Veja, esse formulário, de acordo com o site, foi criado e ninguém sabe como ele foi criado e colocado lá. Me lembrou o negócio das vacinas aqui. A diferença é que as vacinas estão acusando o Bolsonaro o cartão de vacina. Nesse caso aqui, a impressão que dá é que alguém criou esse formulário, colocou lá para incriminar o Martins e ser utilizado como base para o Moraes manter a prisão. Continuando. Ograde também disse que é, no mínimo, curiosa a linha do tempo dos acontecimentos e ressalta que o próprio site do CBP destaca que abre histórico de viagem não pode ser utilizado para fins legais, ou seja, para incriminar ninguém. O documento que Moraes usa para manter o Martins lá, primeiro, tudo indica ser falso. Segundo, mesmo sendo verdadeiro, não pode ser utilizado como documento legal incriminatório. Moraes preside uma investigação de uma suposta conspiração do círculo íntimo de Bolsonaro contra o presidente Lula, inaugurada em 1º de janeiro de 2023. Martins foi levado para a prisão em 8 de fevereiro de 2024. Dois dias depois, seus advogados souberam que uma lista desatualizada de passageiros do avião presidencial de Bolsonaro para Orlando em 30 de dezembro de 2022 foi usada para sustentar a alegação que Martins havia fugido ilegalmente do país. Os advogados de Maratins no Brasil obtiveram a lista oficial de passageiros do voo de Bolsonaro que chegou por volta das 22 horas e seu nome não constava. A Lantern Airlines informou que Martins estava num voo doméstico no Brasil no dia seguinte, entre Brasília e Curitiba. Nada disso importou a Moraes que que era o suspeito atrás das grades, mas não encontrou nenhum crime, diz outro trecho do artigo. Por último, Ograd relatou uma conversa que teve com Ana Barbashaft, especialista em imigração baseada na Flórida e uma das advogadas de Felipe Martins. Segundo a colunista do WSJ, Schaft contou que Alexandre de Moraes não cedeu mesmo depois de o CBP ter reconhecido que não havia registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022. No início de maio, Schaft pediu ao CBP uma cópia do formulário em 94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário informou que no registro apresentado no site o nome de Felipe Martins estava escrito incorretamente. O número do passaporte era de um documento perdido ou roubado, cancelado. Em 2021, a advogada procurou a CBP para informar sobre o erro no sistema. Em vez de remover o registro, a CBP corrigiu o erro ortográfico e substituiu o número do passaporte de Felipe Martins pelo documento atual. Em seguida, Schaft procurou um supervisor do CBP e informou sobre a inconsistência no registro de entrada com o nome de Felipe Martins. Uma semana depois, o supervisor respondeu que não poderia fazer mais nada. A advogada, então, contatou o Programa de Investigação de Reparação de Viajantes do CBP, anexando as evidências e solicitando uma correção. Em 5 de junho de 2024, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, THS, na sigla em inglês, emitiu uma carta informando que o caso estava encerrado. Schaft ainda aguarda a resposta a um pedido feito via Lei de Liberdade de Informação para a Correção do Histórico de Viagens, mas, ao acessar o formulário, em 94, verificou que o registro da entrada falsa com o nome de Felipe Martins havia sido removido na sexta-feira, 28, segundo a advogada, caso foi reaberto sem explicação. Coisas estranhas acontecendo. Procurada pelo WSJ, a CBP informou que não discute casos individuais e se recusou a comentar. O que será que aconteceu, gente? Nesta segunda-feira, 1º de julho, completam-se 144 dias que Martins está preso injustamente com base em alegações falsas no site do CBP. Seria bom saber como isso aconteceu e por que a agência está tão relutante em corrigir as coisas, finalizou Algrade. Procurada pela reportagem, nesta segunda-feira, 1º, a advogada Ana Bárbara Schaft confirmou as declarações ao WSJ e reiterou as críticas ao CBP. Está aí a matéria, né? Você vê muitas inconsistências, mas Moraes finge que não vê nada, né? No caso de Bolsonaro, eles não encontram nada, mas qualquer coisinha que nem... Aí, é Brasil, gente. É Brasil. Comentários para a gente finalizar a matéria, né? Marion Bento, minha amiga, como é que você está, querida? Ela comentou aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. É Elon Musk. Ah, ela está falando, acho que das casas, né? Jabuti em... Deixa eu ver aqui. Jabuti em PL. Governo quer aproveitar crise no RS e tributar compras online, né? Ela citou ali as casas. A gente fez um comentário sobre elas no vídeo. Marion Bento, minha amiga. Fagone diz, boa tarde. Elon Musk tem casas pré-fabricadas com custo baixo e confortável. Acredito que seria bom para o Rio Grande do Sul. Seria sim, com certeza, minha amiga, né? Mas com o governo que a gente tem, preferem ver o povo sem teto do que buscar ajuda do Elon Musk. Jabuti em PL. Governo quer aproveitar crise no RS e tributar compras online. Está aí, ó. Obrigado, minha amiga, pelo comentário. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!